Ah, eu acho que teve uma época muito boa que envolveu o cutiano. Uma época da década de, por exemplo, de 95 ali até 2000, 2000 e pouquinho ali. Eu acho que foi uma premiação muito boa. Dava muito carro na época, né? Sempre o vadão deu muito prêmio. Deu toda a maioria das festas que iam era carro, carro e carro. Hoje em dia mudou muito. Foi mudando pro dinheiro, mudando, mudando e foi diminuindo a premiação. Você podia ganhar até cinco carros no ano se você estivesse numa fase boa. Que nem o Mineiro de Passos, acho que ganhou. O Jair Mendes chegou a ganhar três ou quatro num ano. Então, era melhor a premiação. Eu acho que sim. Eu acho que a gente ganha muito, mas gasta muito também. Se você for fazer uma soma do que gastou e do que ganhou. Muita gente fala, o pião ganhou muito. Ah, mas não tem nada. Acabou com tudo. Mas o gasto é muito grande. Muita gente não vê isso, né? E eu acho que pela carreira que eu tive, tá bom. Foi um investimento bom no que eu tive. Porque eu fui pro rodeio e não tinha nada. Nem uma botina direito pra montar. E quando eu larguei, eu parei e não fui mais. Eu tinha uma casa boa no garbão, no centro. Então, eu acho que tá de bom tamanho. Pelo que eu levei, pela bagagem que eu levei pro rodeio. Acho que teve um retorno muito bom. O rodeio foi muito bom. Eu aprendi muito. A gente erra bastante, mas aprende bastante também. Conheci muitos amigos, tive muitas pessoas boas que me ajudaram. Assim, apesar do rodeio não ser só de pessoas boas, assim, que tem muita gente aproveitada aqui e dali, mas... Conheci muitas pessoas boas, me ajudaram muito e acho que foi bom. Se precisasse, eu começaria de novo. Meu companheiro de viagem, o primeiro que eu tive foi o Nivaldo Santos. Comecei a viajar, a andar assim. Depois, o Adriano Queiroz. Aí, quando eu morava, me parecia tabuado. Aí, quando eu mudei pra Jales, aí já veio o Paulo Schneider. Fiz amizade com ele e nós começamos a viajar juntos. Viajamos muitos anos, mais de 15 anos juntos. Eu, o Paulo Schneider, o Osmar Alves, o Antônio Custódio. Então, nós éramos os companheiros de viajar juntos. A gente... Eles eram uns companheiros bons. Bão, mas é bom mesmo. Demais da coisa. Eu, às vezes, não era tão bom pra eles, assim, que... Eu judiava demais deles. Às vezes, eu tava deitado, eles iam buscar lanche pra mim, iam buscar coisa pra mim comer, porque eu não ia. Fazia isso pra mim. Aí, de brincadeira, assim, eles iam, porque eles eram bons demais de mexer. Isso... A gente tem uma certa confiança um com o outro, né? De tantos anos de viajar, de estrada, por isso que essas coisas acontecem, né? Que, como você falou, fica sendo uma família, né? Fica sendo uns irmãos da gente que tá ali junto, uns... Bem... Bem... Bem próximo. Bem próximo. Bem próximo.